Estou aqui hoje, olha com quem, olha com quem, olha quem veio, olha quem veio me visitar, Fábio, a gente tem aqui um Reels de 1 minuto, então a gente tem a partir de agora 50 segundos pra falar pra galera quais são os 3 perfumes que a gente mais curte da marca Início, a gente fez um vídeo especial pro YouTube que vai ser completo, já se inscreve no meu canal, no canal do Fábio também, que estão aqui na descrição, vou começar a comer, depois você fala, Blessed Baraka, fantástico, é um perfume que eu amo, marcante, e muito sedutor, diga aí, dois aqui na minha mão, tá, primeiro Musk Therapy, que é um musk bem envelopador, fresco, diferente, aberto, muito, muito, muito bonito nessa embalagem aqui, toda branca, e Atomic Rose, Atomic Rose é uma rosa que combina a rosa da Bulgária, combina o jasmin do Egito, combina um monte de coisa, e tenho 10 segundos pra dizer, eu faço layering desses dois aqui também, gente, uma marca incrível, vai ter vídeo no YouTube completo, siga o canal do Fábio e tem muito mais dicas por aí, valeu!